Então, para o último bloco do programa Cases, desse bloco, eu estou tendo o imenso prazer de receber a professora Cristina Balsini, que é professora e mestre da Univale. Muito obrigado a toda Univale, ao pessoal do marketing, que tem me ajudado a encontrar sempre um professor adequado pra gente bater um papo. Muito obrigado, então, professora, por ter vindo lá de Itajaí, né, pra bater esse papo aqui comigo. E eu escolhi o tema Startup porque é o tema da moda, e muita gente ainda não sabe o que é uma Startup, o que tem que fazer pra abrir uma Startup, e eu te faço logo de cara essa pergunta, professora, o que é uma Startup? Bom, aqui no Brasil as Startups começaram a surgir a partir do ano 2000, só que eu vejo assim que existe uma certa confusão nesse conceito, assim como tu disse, né, moda, mas o que é isso realmente, né? Toda Startup, ela tem que ter uma base tecnológica, ela tem que ter inovação e estar na sua fase inicial, só que não é só por isso que ela se torna uma Startup, e também o fato dela ter essa base tecnológica, de ter inovação e de estar na fase inicial e estar dentro de uma incubadora de empresas, também não faz com que ela seja uma Startup. Ela tem que ter algumas características diferenciadas. Uma delas, assim, a maioria das Startups, elas surgiram até com mais de uma pessoa, um grupo de pessoas, porque ela seria multidisciplinar, teria que ter, assim, mais de um conhecimento, uma pessoa do design, junto com uma pessoa da oceanografia, bola, um negócio, algo desse tipo. Além disso, ela tem que ser um negócio que possa ser replicável, né, ser feito em grande escala. E também, além de ser feito em grande escala, ele tem que ser escalável. O que que quer dizer isso, ser escalável? Ele vai poder produzir em grande escala e ter um pouco, pouco custo. A receita vai ser muito grande, porque aquele produto inicial, ele vai modificar pouco. Ele vai ter poucas adaptações ao cliente. É uma forma só que ele sai replicando tudo. Exatamente isso. Por isso que tem ganhos, assim, altíssimos, como a gente tem ouvido falar de milhões, bilhões até. É, a gente pode dar alguns exemplos aqui. Eu não trouxe imagens, mas vocês vão, vão, vão lembrar dessas imagens. A gente pode falar da Angry Birds, da, da, da Rovio, né? Sim. Dos jogos. Angry Birds hoje é um dos jogos, é, de maior sucesso na internet, né? E isso começou com dois jovens, e Angry Birds hoje vale alguns bilhões de dólares. Uma outra, uma outra startup de sucesso, o Facebook. Sim, nossa. O Mark Zuckerberg bateu nas portas, em algumas portas que não se abriram, né? Que não quiseram investir, devem estar bem arrependidos disso. Mas era uma startup, é isso, né? Há pouco tempo também, não sei se tu visse a capa da Exame, que saiu um menino de 30 milhões de dólares. Sim. Que fez um aplicativo, né, que ele tinha com 15 anos, né? Ele queria fazer um resumo de um texto, e esse aplicativo, ele pega as informações principais do texto e faz o resumo. Um texto, então, há de 600 caracteres, ele fica de 60 caracteres. Legal. Então, imagina a grandiosidade que é esse negócio, ou seja, o que é replicável e realmente, né, vai vender em grande escala aí, as pessoas vão utilizar com certeza. Muito bem. Lá, você, você tinha me dito que na Univali vocês têm uma incubadora, né? Temos uma incubadora. E vocês até estão abrindo, não é? Vagas. Vagas, é, para que alguém que tenha uma ideia, não é? Então, olha só que legal, hoje eu já anunciei vagas aqui, né, em um call center, mais de 300 vagas, né? Lá do Grupo Santos, e agora, vagas numa incubadora na Univali, que é uma universidade de prestígio, né? Então, você que tem uma ideia, você acha que a sua ideia é uma ideia de sucesso, entre em contato com a Univali, não é isso? Exatamente. Gente, nós queremos, assim, ideias inovadoras, não pode existir pelo menos na região, né? Quem sabe saia uma nova startup aí na nossa universidade. Nós estamos há um ano, essa incubadora já tem desde 2011, a incubadora tecnológica empresarial. Sim. Porque nós também temos uma incubadora que trabalha com a área social. Ah, sim. Mas hoje o nosso foco é mais empresarial mesmo. Então, essa incubadora empresarial, ela desde 2011, ela está funcionando, com pré-incubação. E de 2012 para agora, nós tivemos aí incubados que estão lá presentes. No momento, a gente está com seis empresas incubadas lá. Todas voltadas para a internet? Não, não todas. Ah, tá. Mas a maioria, né? Quem pensa numa ideia inovadora, normalmente é nessa área. Mas não só nessa área, não. Nós temos a oceanografia, engenheiros, móveis, várias coisas diferenciadas lá, bem interessante. Então, quem tiver essa ideia inovadora, nós vamos estar abrindo, provavelmente vamos pegar até dez empresas. novas, e vocês podem acessar o site da Univale, www.univale.br barra Uninova, que Uninova é esse núcleo de inovação tecnológica. Onde você está inserida. Onde estão inseridas as incubadoras, a propriedade intelectual e um escritório de projetos. Vamos imaginar que vocês agora têm uma empresa que foi lá. Qual é o apoio que a Univale dá para essa pessoa que tem essa ideia? O que a Univale oferece? Além da estrutura, que hoje nós estamos com uma estrutura bem legal, que conseguimos através de editais, né? Pelo FINEP, que investe na inovação. Então, nós temos essa estrutura, internet, telefone, uma sala para ele receber clientes, para ele passar o dia ali, se ele quiser. Então, ficamos de manhã, à tarde e à noite também, porque às vezes tem alunos que estudam durante o dia, a noite facilita. E também fornecemos a consultoria e a assessoria. Então, temos um professor tutor e através dos editais que nós vamos conseguindo o investimento, a gente vai contratando as consultorias para atendê-los. Isso é muito importante, né? Essa é a parte principal. Essa é a parte principal, porque é aí que muita gente peca, né? Essa é a grande luta, hoje que existem muitas incubadoras, o número de incubadoras cresceu, só que as incubadoras acabaram virando o que a gente chama de condomínios. Eles vão lá, só tem a estrutura, não tem a base realmente que eles precisam, que é o conhecimento, para eles tocarem essa empresa, para conseguir ter sucesso realmente no mercado de trabalho. E até, de certa forma, a gente entende, porque essas pessoas têm, às vezes, a ideia, mas não têm dentro delas a gestão, nenhuma noção de gestão, de administração, de liderança, não é? E até é interessante, assim, tu comentar isso, porque nesse edital nós vamos pegar três níveis, vamos dizer, de empresa. Aquele que ainda só tem a ideia e nem sabe se ela é viável realmente. Isso. Aquele que já está com a empresa, assim, já tem a ideia, sabe que vai ter aí um mercado para atuar. E também aquele que já está em andamento, mas precisa dar aquela acelerada no mercado de trabalho. Nós vamos pegar esses três níveis de empresa. Muito bem. Olha, para você que ligou agora a TV, nós estamos bem no finalzinho do programa Cases, e eu acabo de receber aqui a professora Cristina Balsini, mestre lá na Univale. A gente bateu um papo aqui sobre startups. Inclusive, ela deu uma dica muito legal. Está aberto vagas para incubadora na Univale. Se você tem uma ideia, entra em contato com o site da Univale, univale.com.br, não é isso? É univale.br barra Uninova. Uninova. Com dois is. Uni e Nova. Muito bem. Ok, professora, muito obrigado. Que agradeço. Um grande abraço ao reitor, ao pessoal do marketing, ok? E muito obrigado por ter vindo até aqui. Tá bom? Um grande abraço ao reitor, ao pessoal do marketing, ok? Um grande abraço ao reitor, ao pessoal do marketing, ok? Um grande abraço ao reitor, ao pessoal do marketing, ok? Um grande abraço ao reitor, ok? Obrigado.